Olá, vigiai é o conselho de hoje, vigiai, estas são as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos num tempo de corre-corre, de tantas coisas, e às vezes falar de salvação parece até, para alguns, estar fora de moda, mas não. A verdade é que a Bíblia diz que um dia Jesus volta para buscar a sua igreja, e em Mateus, no capítulo 24, no versículo 42, ele vai dizer assim, olha, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Nós não sabemos. Então, o que cabe a nós? Vigiarmos, andarmos na presença do Senhor, servindo ao Senhor, examinando as Escrituras, andando na palavra dEle, nos preparando para um dia, nos preparando para a vinda do nosso Salvador. Então, esse é o conselho que eu trago para você hoje. Vigiai, tá bom? Coloca esse no seu coração, caminhe nessa direção, e eu tenho certeza que no grande dia, todos nós estaremos com o nosso Salvador. Que Deus te abençoe no dia de hoje.